E olha, a venda de ovos caseiros de chocolate tem ajudado muita gente a conseguir uma graninha extra, viu? Criatividade não falta para quem quer oferecer variedade e novidades e, claro, aumentar as vendas. Natália recebe a ajuda do marido, que nas horas vagas do trabalho de garçom, contribui com a atividade que, nesta época do ano, traz um dinheirinho extra para o orçamento da família, a preparação de ovos de Páscoa. Eu ajudo ela no que eu posso, né? A fazer entregas e compra de mercadoria também, que é para dar uma força também a mais, né? Sabe que é um dinheirinho que vem e é bem-vindo, né? Bem-vindo, ajuda bastante a gente. Este é o terceiro ano que a confeiteira vê a renda aumentar em torno de 40% por conta da comemoração que une chocolate à tradição religiosa. Os preços variam de R$ 12 a R$ 48 e toda ajuda é bem-vinda para dar conta da demanda, não é mesmo? Com certeza, sempre uma ajudinha, principalmente do marido, é bom, né? Tatiana também encontrou no chocolate uma maneira de ganhar renda extra durante a Páscoa. E tem um diferencial, ela usa a experiência que tem na área de marketing para fortalecer as vendas. O resultado é uma variedade grande de produtos para todos os paladares e bolsos. Tem cones, pirulitos e até ovo com recheio de bolo. Parte da quantia que entra em caixa, ela usa para investir cada vez mais em inovação. Tem que ser criativa, né? Bastante criativa, porque no momento que todo mundo fala de crise, você tem que atingir o seu público, entender realmente o que esse público quer, o que ele pode comprar e usar a criatividade. E por que não, quem sabe, um dia ter uma franquia e ter aí uma marca conhecida? Então você tem que ousar realmente. Essa é a palavra, ousadia. Não pode ficar esperando a crise bater na porta, não. Tem que correr atrás e tentar se reinventar.